Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? O bicho tá pegando no mercado e nós temos aí o aumento da taxa de juros ontem pelo Fed, já era esperado, mercado de início, o preço ficou positivo, ativo subindo, S&P subindo, Nasdaq subindo, todo mundo subindo, tudo maravilhoso, Fed deixa aí uma expectativa de novo aumento da taxa de juros para o futuro, mas quem sabe o que vai acontecer mesmo com os ativos e a falta de liquidez, será mesmo que a gente tem dinheiro para subir como se não houvesse o amanhã e o mercado vai entrar na alt-season, ou será isso apenas um trap, um teste do suporte que foi rompido e para pegar liquidez e pegar os desavisados com as calças na mão. Eu sou o Raul Maro, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se um inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda e se você quiser ser um membro do canal, também ficaria satisfeito, ajudaria bastante. O Banco Central dos Estados Unidos aumentou a taxa de juros, o Bitcoin saltou para 29.500 dólares essa madrugada, no momento desse vídeo ele está 29.485 dólares, isso tudo é meio a especulação. Se você olha para o mercado hoje, acordou totalmente comprador pessoal, eu vejo isso como uma compra muito, mas muito perigosa, mais especulativa do que técnica e o preço volta a subir, da XRP, da BNB, da Solana, da Cardano, da Sheilink, da Matic, da Tron, da XRM, da Doge, todo mundo no mercado hoje subindo, festa no mercado, que coisa maravilhosa. O índice de medo e ganância, por incrível que pareça, o mercado dá picos de alta e felicidade, sempre está acionado na posição neutra, onde nem os sardinhas nem as baleias sabem realmente o que vai acontecer. Nós temos um halving ano que vem, está perto, a gente tem aí uma possível queda antes de uma possível alta, uma alta infinita a partir de agora e o preço pode não parar de subir, e a dúvida dos players é o que realmente vai acontecer, onde eu devo comprar, aportar, o que eu devo fazer. Onde na verdade a gente deve comprar de forma fracionada, porque ninguém vai acertar onde realmente é o fundo, ninguém vai acertar onde realmente é o topo, e se você comprar de forma fracionada, você não vai ficar de fora do mercado, e isso vai ajudar bastante a você no futuro. Então meus amigos, vão com calma, vão com serenidade, que o mercado não está para brincadeira, tá? Esse gráfico que você está vendo é o da Bolsa de Tecnologia da Nasdaq, após o anúncio da taxa de juros, ele subiu a madrugada inteira e continua subindo, o S&P também puxou uma alta, tentou romper o topo e não conseguiu. Nós temos o ouro que por incrível que pareça está subindo junto com a Bolsa de Tecnologia da Nasdaq, com o S&P 500, com a Bolsa do Brasil, com o dólar que está caindo, e aí você tem o que? O Bitcoin subindo. Porém, quando você olha para a capitalização de todo o mercado, ela continua aí na região que eu falei com vocês, dentro daquela consolidação, tá? Abaixo da média móvel de oito períodos. Se você olha para todos esses gráficos e pensa, não, Romário, mas está todo mundo subindo, está todo mundo querendo festa, você pode estar um pouco enganado, pode ser que você esteja vendo todo mundo no topo, e você vai ser enganado mais uma vez. Esse aqui é o gráfico mensal do S&P 500, que eu falei com vocês que ele poderia bater as máximas históricas e ir lá para cima, e isso levaria a Nasdaq também lá para cima, o que levaria o ouro, que está em alta, lá para cima também, e aí você teria o que? O Bitcoin, que também poderia estartar uma máxima, só que o Bitcoin não está com a mesma vibe dos outros ativos, não está com a mesma força compradora, até porque o Bitcoin é um ativo à parte, tá? A Bolsa do Brasil, quando você olha para ela também, ela está indo para romper o topo histórico dela, 130 mil pontos, fazendo a felicidade da galera, enquanto você olha para o dólar e pode viver e buscar os R$4,50. Dito tudo isso, meus amigos, a gente tem aqui o quê? Uma confusão, a WLD, que é a moeda mundial, aí trabalhando no âmbito negativo no dia de hoje, eu falei para vocês, eu acho essa criptomoeda muito complexa de se comprar, com apenas 1% do supply, para mim o destaque positivo nas últimas 24 horas. É da XLM, tá? Que está subindo aí, a Pepcoin subindo 12% também, a gente vai falar sobre isso aqui direto da Binance, pessoal. Para mim a melhor corretora do planeta. Quando você abre aqui o gráfico do Bitcoin, você vai ver que os indicadores do diário ainda estão sobrevendidos, tá? E teria um espaço ainda para subir. Mas veja, o que eu falo para vocês é o seguinte, o Bitcoin tinha um suporte muito importante aqui, onde ele brigou muito tempo na região dos 29.500 dólares, depois ele perdeu esse suporte, testou a média móvel de 50 períodos, e agora está trabalhando abaixo da média móvel de 8 períodos, que está apontando para baixo junto com a média móvel de 8. Se você quer trabalhar alguma alta do Bitcoin, trabalhe acima da média móvel de 8 períodos. Abaixo da média móvel de 8 períodos, não se compra, não se faz nada. Eu acho trade muito perigoso, porque aqui pode ser o início de um topo, e a gente pode ver aqui um possível o back, tá? Meus amigos, e aí vir aqui testar o caminho dela. Só que se ela romper daqui para cima, a gente pode ver aí um rompimento dos 30.100 dólares, como uma possível alta até os 32, 33 mil dólares. Então, de tudo vai acontecer no mercado. Eu vou esperar um setup? Você pode fazer o que você bem entender, você já é adulto e toma conta do seu dinheiro. Mas eu vou ainda esperar um setup, eu não acredito que esse preço ainda vai daqui, vai subir direto. Eu vou ter mais calma, mais paciência. Eu acho que as melhores oportunidades ainda virão, tá? E vou pegar aí para mais perto do final do ano. Essa é a minha análise do Bitcoin no dia de hoje. Bate papo aí com vocês. Se vocês gostaram, aproveitem, deixem um like, torne-se inscrito do canal. Muito cuidado com o dia de hoje, que pode ser um trap. Então, vai com calma. Aquele abraço e fui. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda.